Grand Final da V pela Winners e Horus Paulin pela Lusas PogChamp 75. É tudo ou nada, simbora! Sr. Paulus, pode compartilhar a tela comigo de novo. Posso, é claro, me desculpa, meu querido. Prontinho. Olha lá, Horus Paulin que tá vindo. Essa é a Grand Final. Do PogChamp 75, lembrando senhoras e senhores que estamos já em formato de FT3, afinal estamos na final. E Horus Paulin veio da Lusas Brackets e o Davi veio da Winners Brackets. Pra vocês que porventura não saibam, o jogador que vem da Winners, da ramificação dos vencedores, só precisa ganhar uma FT simples pra garantir o título. E o jogador que vem da repescagem precisa resetar, ele precisa vencer a FT primeiro e depois vencer outra FT, outra disputa de 1º a 3 pra poder garantir o título. Essa é a vantagem de quem vem da Winners, afinal ele não perdeu nenhuma até então, então ele fica com uma ficha extra pra poder disputar a final. E o Davi abre aí a primeira partida, o primeiro round da primeira partida, 1 a 0. O Davi tá confundindo a temporada das bruxas com a temporada do carnaval, talvez, né? Talvez. É fantasia, né? A carga que funciona também. Bom tec ali do Davi defensivamente no canto direito, mas acabou cedendo a pressão ofensiva do Horus Paulinho, que conseguiu buscar o round. Dois rounds explosivos, hein Paulo? Dois jogadores conseguindo vitória em pouco tempo. É que eu faço... Nessa temporada das bruxas, eu não pedi skin, né? As skins são livres, mas eu sugeri algumas. Pra Mika, eu realmente sugeri essa aí que o Davi tá usando, mas eu também sugeri a própria que ele usa. Que é aquela de coelhinha da... daquela revista lá, é. E aí... mas ele tá preferindo usar essa aí. E olha que confirma, será que mata? Será que mata? Será que mata? Será que mata? Ah, eu não duvido não, hein? Pitch Assault, senhoras e senhores. É o poder de quatro nádegas pressionando o seu crânio e te cravando no chão. Round perfeito do jogador de Rainbow Mika aí, Davi. Conseguido, com o Pitch Assault, finalizar o edge do Horus Paulinho. Quanto dano, Paulo Web! Bastante, hein? Eu acho que nem tava com o microfone. É, nem tava com o microfone. É verdade. O Davi mais perto de ser o campeão. Exatamente, Davi abre 1 a 0, ele que já tem vantagem de ter vindo da Winner's Bracket. Horus Paulinho abre agora esse round de maneira mais ofensiva. Vai colocando a Mika no canto, boa fuga ali do Davi, pagou uma taxa baixa por fugir do canto. Horus Paulinho agora tem que voltar pro jogo neutro no meio de tela. Natcher, buscou o amiguinho, tem bastante barra cinza. Conseguiu descontar a barra cinza o Horus na cutugadinha ali com o Jeb. Davi agora com bastante desvantagem no Life. Life lead grande pro Horus Paulinho que vai mantendo a pressão sobre o defensor do oponente. Agora consegue o dash com o agarrão pra trás. Finalizando o round, um round a 0. Reação do jogador de Ed, Paulo Web. Eu acho que o Davi é bom de pegar dash, mas realmente o dash do Ed é bem forte. É, corre. Vão trabalhando os botões normais ali no lado esquerdo da tela. Davi agora tá no corner. Olha, o Horus Paulinho inteligentemente fez ali a opção por back throw pra poder assordoar a Mika, né? Sabendo que poderia fazer um combo na sequência que ia devolver ela pro canto. Davi agora tem que correr atrás pra fazer um comeback bem complicado. Não é impossível, mas o Horus tem vários recursos pra poder impedir o comeback de acontecer. Tem acesso ao Vtrigger agora. Não tem mais. Mas ainda tem a barra de CA sua disposição e consegue agora, com a confirmação ali do baixo, chute médio fazer o flicker na sequência e pegar a partida, Paulo Web, um pra cada lado. É, o Horus não vai deixar barato não, hein? Porque quer fazer o reset da tabela. É, pontuação preciosa, né? Pro campeão pontua melhor, tem mais chances de pegar a vaga pro last chance. A vaga direta pra poder ir pros finais. E sem falar no título, né? É, o Horus Paulinho e o Davi já estão dentro dos classificados. O Horus tá em quarto, o Davi tá em sexto. O Dalis tem vaga já garantida na final. Então aí, no caso, é só disputa pelo título mesmo, né? E a premiação... De hoje, lá, né? Fora que ainda pode sair uma jogada sinistra daí. É verdade. O Davi consegue construir uma boa vantagem de vida nessa terceira partida. Lembrando que estamos em FP3 e temos uma vitória pra cada lado. O Davi veio da Winners e o Horus Paulinho da Losers da ativação de V-Trigger. E X-Pitch entrando. Nadescu sanduichando o oponente. Não conseguiu a conversão pra finalização ali, o Davi. Hum, vai morrer. Agora a oportunidade de fazer o comeback e vai fazendo o trabalho ali. Ofensivo e cycle barrage pra finalizar o round. Putz, o Davi dropou o combo ali, né? Eu acho que não pegava, porque a Nadescu derrubou o edge muito baixo. O Inglis não ia pegar, mas que falta de sorte. É, realmente. Não foi uma conversão feliz por parte do Davi. O Horus Paulinho foi muito competente ali em conseguir correr atrás do prejuízo. E pegar o round pra ele. Agora uma partida pra cada lado e um round de vantagem pro jogador de edge. Personagens no meio de tela agora trabalhando o neutro. Bom agarrão do Davi. Tenta o pulo. Consegue o pulo em cross, mas não teve a entrada. Foi bem bloqueado pelo Horus. Clicker entrou. Vai trabalhando os botões na defesa do oponente ali. O jogador de edge. Consegue a entrada agora o Horus Paulinho. Faz o cycle rising. Finalizando o cycle upper na sequência. Mais um cycle rising. Mais um cycle upper. Vai farmando. Parra o jogador de edge. Nossa senhora. E toma um cycle upper AX aí na sua costela. Pra criar tipo mais uma partida. Pro jogador de edge. Horus Paulinho que vai se aproximando do reset. Reset como vem né. Tá vindo de trem. Trem bala. É. Horus mostrando uma belíssima adaptação aí. Querendo o jogo. Então senhoras e senhores do Davi que havia aberto com vantagem de uma partida. Ele que veio pela Winners agora teve a sua vantagem perdida. Horus Paulinho fez duas partidas e agora tá uma partida do reset. Ele que veio da Loser's Bracket e agora o oponente no canto esquerdo da tela. Ativação de V Trigger por parte do Davi. Chamou o Nadejka. O Nadejka conseguiu entrar com os dois pés nas costas ali do Ed. Botões trocados agora no canto esquerdo da tela. Consegue a entrada agora. Conversão com o Psycho Wurper da Garrão pra trás por parte do Ed. Do Horus Paulinho. Só precisa de mais uma entrada. Flicker na defesa. Vai mantendo a pressão ali. O jogador de Ed. Ativação de V Trigger por parte do Davi. Precisa do comeback. Consegue agora encaixar um segundo chute após a entrada da Nadejka. Mas o Ed do Horus tava esperto. Vendo reset. Tá vindo. Ponte pro Horus Paulinho, Paulo Ebi. Vendo reset, hein. Davi tem que abrir o olho. Boa entrada agora do Davi. Faz a conversão com o X-Peach. Bom antiaéreo. V-Shift bem executado ali por parte do Horus. Snatcher. Buscou. Conseguiu abrir a defesa do oponente. Finaliza o combo no Flicker trocando de lado. Deixa o Davi bem próximo do corner ali. O Horus Paulinho. Agora o Ed fez o agarrão muito corretamente. O Horus pra poder ficar ali invencível durante os frames da animação. A pressão da Nadesco. E também jogar o Davi pro canto. Consegue. O Crushcounter tá muito próximo do reset. Agora o Horus Paulinho. Davi precisa conseguir o comeback pra impedir o oponente de resetar. E mais uma vez a situação de pressão respondida com o agarrão. Reset do jogador de Yes, Paulo Ebi. Que coragem do Horus de dar um back pra frente. Depois desse VT do Davi. Foi uma boa leitura né. Imaginou que o Davi ia ficar com medo do Psycho Opera ou algo do tipo. Ele andou e agarrou. Ou. E ele ia ficar também invencível a Nadesco. Caso ela viesse rápido. Ótima jogada. Então a bracket está rapidamente resetada galera. Não temos campeão ainda. Horus Paulinho faz 3x1 e reseta a bracket. Então tá todo mundo. Todo mundo perdeu. Aquele torneio que né. Já diria nossa ex-presidenta aí. Ninguém vai ganhar. Vai todo mundo perder. Nossa. Eu fui mudar aqui o nome do Davi pra botar luzes. Apareceu sem mundial. Algum jogador já se inscreveu com esse nick. Sem mundial. Tchau. Davi então. Tava na Winners. Mas foi para Luzes. Luzes Brackets. Luzes Brackets. Luzes Brackets. Mas tem chance. Só vencer 1x7 tá. E o Horus precisa. Também venceu 1x7 agora. Ele já venceu o primeiro. Ele precisava vencer 2. Vou pedir pro Horus descer. No placar tá bom Horus. Seja o segundo player. Por favor. Pra ajudar a gente aqui da. Na infraestrutura. Ops. Mutei essa pequenininha na câmera. Na infraestrutura aqui da. Dos. Dos. Dos placares. Por favor. Horus seja o segundo player. Desça aí no. Na lista. Por favor. Na fila. Então. É isso. Vamos dar uma olhada na Brackets. Rapidamente. Boa noite a todos. Boa noite Skid. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Wilds. Wilds. É. Horus não quer descer. Não. Então vai descer por bem. Ó. Horus Pauline. Resetou. A Brackets. Crosshands. É. Um crosshands. Tá com o tatinho. Tá revelado. Um crosshands. Aqui vocês estão vendo toda a progressão dos jogadores no top 8. Como Horus e o Davi chegaram aqui né. Então. Brackets tá resetada. Vamos chamar Horus pra jogar o segundo e último set. Desse nosso torneio. FogChamp 75. É a última etapa da nossa temporada das bruxas. Tá chegando o fim da temporada das bruxas. É. Do Halloween. Né. A gente só vai ter o Last Chance. Programação pras próximas semanas. Segunda que vem Last Chance. Uns 8. A partir do oitavo que não conseguiram a vaga direta. E na outra segunda. Daqui a duas semanas. A grande final. Um top 8. Finalista. Top 7. Mais o vencedor do Last Chance. Então. Fiquem aí. É. Vamos assistir a Grand Final. E já. Aqui são. As próximas semanas. Serão decisivas. Lembrando que todo top 8. Final vai receber. Produtos incríveis. Da nossa patrocinadora. Razer. Vamos para Razer. Então. Senhoras e senhores. Vamos. A final. Das finais. Essa. Que é a última partida. De toda essa. Etapa. De pontos. Da temporada. De Halloween. Do PogChamp. Estamos aqui nesse. Com 75. Do PogChamp. Da. Do. 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 Fazendo conversão. Finalizando na bundadinha. Agora. Agarrão. De comando. Um round a zero. Pro Davi. Em 25 segundos. Paulo Hebb. É. É. O PogChamp. Do. Speed run. É. O Horus Paulinha agora. Tentando reagir. Ele que conseguiu. Resetar a Braket. Depois de começar. Na desvantagem. Davi havia aberto a disputa anterior com uma partida a zero O Horus foi buscar o resultado, conseguiu a virada e o reset Consequentemente, agora o Crush, Calter bem em entrada ali O Horus, Paulinho agora vai fazendo o Psycho Upper na conversão do combo Eu senti uma alagadinha mesmo, né? Aparentemente já está normalizado Agora o Psycho Upper entrou, agarrão pra trás Utilizando muito bem essa movimentação de dash agarrão O jogador de Edge, nossa, que ousadia da vida no dash agarrão de comando Jogando o oponente pro canto agora Situação complicada em termos de posicionamento pro jogador de Edge Que conseguiu o V-reversal, mas estava esperando o V-reversal Davi fez o EX-pitch na reação, chamou o Nadejko Tem duas barras de EX, mas o Horus Paulinho não quer saber Meteu ali o baixo chute médio e levou o round E Paulo Hebe um round pra cada lado, disputa acirrada Quase uma virada do Davi, mas o Horus manteve ali a compostura E não deixou Exatamente, vai mantendo a pressão agora o jogador de Edge Colocou o Davi no canto, pulou pra trás pra fugir do Snatcher Mais uma vez uma boa entrada do Horus Mas não conseguiu encaixar ali o Psycho Upper Na outra entrada que teve, conseguiu Vai fazendo os dashs aí Percebe-se, tirou! Aqui! Eu consegui! E... E... Eu consegui! E... E... Quase! O Davi errou um Command Grab Poderia ajudá-lo no comeback Errou mais um segundo depois do pulo do Paulinho E aí é 1 a 0 pro Horus Paulinho Continua no embalo, hein Caramba, jogador de edge Tá que tá Teus? Alô? Acho que meu teus foi de base Então eu vou assumir aqui A narração dessa 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 Grand Final O Davi começa bem agradecido Dando vários dashes, o gol de comando tentou o segundo Bom pulo do Oros, Paulinho Saiu do canto, olha esse Confirme do Oros, Davi tá no canto Mas pula, ninguém quer ficar ali, ninguém quer ficar de castigo Ele sabe que é uma posição muito Perigosa, tem combos mais Extensos, você não consegue andar pra trás Pra sair de alguns golpes Bom pulo neutro do Davi, punindo o Cycle Snatcher O Oros levanta na bitadeira De três frames, que que é isso Jesus do céu Davi ativou o VT e continua pressionando O Oros aproveitando que ele não tinha barra pra dar Cycle Open E X, não vai ter reversal Então o Oros Teve que a... Teve que levar toda aquela pressão da Mika Agora tem barra aqui que ele faz Cycle Open Mas o Davi já tá com... Tava né Com o Life Lead, agora já não tá mais Mas ele tá com o primeiro round Lembrando quem venceu a primeira... Primeira partida foi o Oros Que também resetou Bom com o firme do Davi Mandando o Oros Paulinho pro canto Vem o Command Grab Será que vem outro? Vem outro, vem o terceiro Música no Fantástico Não veio, ele ativou o VT pra fazer o Mix Up E vai stunar Agora qualquer Command Grab Qualquer PT Leco Matava o Ed Não precisava nem de Command Grab Davi então Empata esse set Da nossa Grand Final Vamos seguir então pra terceira luta Terceiro game Todo mundo Oros e Davi Os dois querem vencer Porque afinal o primeiro ganha mais pontos De ranking E também a maior premiação né Do Matierino Top 1 Matierino que agradeço muito A todos que fizeram aí Conseguimos bater nossa meta De 40 dólares Olha o Oros A partida tá muito frenética né Tanto por parte do Oros Quanto por parte do Davi Ninguém tá sentado esperando Todos muito ativos Nossa ele deu saí com o Rope E atingiu até na deixa Pegou dois Deus em um ali ó Command Grab Será que o Davi O Oros não tem ver Não tem barra Uh Counter Combo de Counter Foi ótimo do Oros Paulinho Mas o Cycle Up Não pegou Cara Que azar E assim Ele entregou A vitória pro Davi Mas foi por uma lasquinha Que o Gancho não acertou É a Nadesco levou Uma muqueca ali Cara Foi muito dolorido Davi demonstrando reação Ele que já sofreu o Reset Da Bracket né Agora tá tentando Fechar Nesse set Hum Você tá em Crash Counter Drop Kick É muito dano O Oros Levou A bananada né O Lady Mika Não vai sobreviver E olha o Davi Fazendo a virada No set Em 2x1 pra ele Essa Nika aí ó Já tá fantasiada Pronta pra voar E aqui no PogChamp 75 tá voando hein Mais uma vitória E Davi vai ser Campeão do PogChamp Eu acho que vai ser A primeira vitória do Davi No PogChamp Ele nunca teve 1, 2, 3 O Boros Paulinho Vai ter que fazer Muito mais do que contar Até 3 Tem que fazer 2 vitórias Em sequência Pra ganhar Olha onde Aero não funcionou hein Bom pro Davi Dos jogadores Muito Acelerados Double dash Pressão De médios O Oros Usou Vskill Esse Vskill Que é mais 3 Um bloco né Mesmo se você Defender Você tá mal Se ele carregar Até o pin Olha Esse Vtrigger do Edge Também fortíssimo Mas o Davi consegue Interceptar Ativou o VT Chamou o Nadesco Mandou o Oros Pro canto de volta Mas ele se jogou no canto Ué Davi errou Alguma coisa ali Acho que era o CA CA de novo O Davi errou Tá entregando a paçoca O way up O way up Comando de grab Que que é isso Que audácia Do Davi Usou o medo Do Paulinho De levar um CA E fez o comando de grab No way up Que jogada hein Merece aplausos Muito boa E assim Ele se coloca Que torna a midpoint Será que o Oros vai Se recompor Dessa jogada aí A tempo Ele precisa Fazer 2 rounds E ainda vencer A próxima luta O Davi é só Finalizar esse round Pra ser campeão Ele vem com tudo Primeiro round De comando Mix de cabeçada 3 hits Pegou Em crash Calta V-shift do Oros Paulinho E agora vem combo Com o CA Provavelmente o Oros Não vai sobreviver Não vai Não vai sobreviver Muito difícil E Davi Vai ser o campeão Vai ser não Já é campeão Do nosso FogChimp 75 Infelizmente A conexão do Oros Paulinho deve ter caído ali Caiu uma Uma tempestade Alguma coisa ali Choveu no Rio Alguma coisa assim Né?